Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, mais uma lista dos beneficiários do auxílio emergencial vem aí, isso quer dizer o que Alex, em outubro vai ter mais uma revisão, é isso, mais uma revisão, mais um pente fino vai acontecer já nesse próximo mês, início do mês de outubro, a pedido do Tribunal de Contas da União e olha que esse pente fino era para acontecer agora, nesse mês de setembro, mas aí o Ministério da Cidadania resolveu deixar para outubro e não quis antecipar para setembro, então início de mês de outubro vem aí mais uma lista, mais um pente fino e aí o Tribunal de Contas a União espera com essas novas regras, mais pessoas lamentavelmente vão ficar de fora, por que isso agora hein Alex? Por que isso agora? A partir de agora todos os detalhes, aumenta aí o volume, simbora! Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos informando a você, logo no início desse vídeo já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo e essa é a grande verdade, faz isso agora, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia o nosso trabalho, faz isso aí, dá esse like, tá bom? Já desse outro lado aqui ó, é pra você que tá visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome escreveu, destacado em vermelho, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra que isso? Quando tiver novidade o próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Tô confiando, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão! Olha, o Tribunal de Contas da União entende que a revisão mensal na lista de beneficiários, ajuda a excluir do cadastro aqueles que não tem mais direito ao benefício. Ô Alex, mas cadê a transparência? Por exemplo, pessoas que, pais e mães que ficam sem auxílio emergencial e ficam esperando a eternidade, uma semana, duas semanas, às vezes, às vezes meses em análise, pessoas inclusive que recebem o Bolsa Família tiveram valores retidos por ordem do Ministério, enfim, por que não ter uma transparência? Coloca um site pra gente, pra pessoa que de repente teve o auxílio bloqueado ou retido por uma análise, por que que não deixa uma transparência em três níveis? Primeiro nível foi retido e aí deixa lá bem claro, bem transparente pra pessoa entender, começou hoje, dia tal, tá retido porque tá numa análise e aí fica acompanhando, dois, três ou quatro dias depois fala, tá agora na data prévia, a data prévia tá analisando e a qualquer momento sairá o resultado. E aí, com uma semana, no máximo, talvez até dez dias, dá o veredito, valor estará sendo liberado nos próximos dois, três dias. Ou se ainda não foi feita a análise, coloca lá, ainda em análise, e aí, pra facilitar a transparência, pra pessoa não ficar tensa, não ficar na angústia, aguardando. Você não concorda que falta transparência? Já que o Tribunal de Contas da União, ele, esse órgão do governo exige que o Ministério da Cidadania faça esse pente fino, mas teria que ter uma ferramenta pra deixar a pessoa, de repente, quando chegar no dia de pagamento, pra não ficar feito bobo, ir na caixa, procurando no site, deixa lá, ó, tá retido devido à ordem do Ministério e aí deixa um site pra você acompanhar diariamente. Onde está? Onde, nesse momento, qual a situação, tá? Uma ferramenta pra facilitar. Ó, vai demorar dez dias pra o resultado sair, faltam nove dias, faltam oito dias, sete dias. Eu tô dando um exemplo pra que a pessoa faça uma programação, porque a maioria dessas análises que estão acontecendo, a maioria dessas pessoas são pessoas que não tiveram nenhum problema. Por exemplo, não se aposentaram, não receberam pensão, não receberam seguro-desemprego, não receberam auxílio-doença. Então, são pessoas que ficam angustiadas porque dependem dessa renda. Por isso é necessário que a gente pede, nesse momento, as autoridades, ao Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério da Cidadania, liberem um site, colocam a ferramenta, tá em análise, mandam o aviso, dê um prazo. O prazo é cinco dias, por exemplo, o prazo são dez dias, mas que não nessa eternidade. Ninguém sabe quando, ficou o valor retido e não sabe quando vai receber. Faço essa observação no início desse vídeo, tá? Ó, é o seguinte, o Tribunal de Contas da União decidiu que na última quarta-feira, dia nove de setembro, que é a partir de outubro, a revisão mensal da lista de beneficiários do auxílio emergencial pode começar. Em agosto, o Tribunal determinou que a revisão mensal da lista começasse em setembro, porém, confirmando, o Ministério da Cidadania declarou que não teria condições de dar início ao recadastramento a tempo e pediu adiamento para o mês de outubro. O Tribunal de Contas da União entende que a revisão mensal na lista de beneficiários ajudará a excluir do cadastro aqueles que não têm mais direito ao benefício, porque não estão mais cumprindo as regras, como falei. A última auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o total de pagamentos indevidos do auxílio emergencial pode chegar aí a R$ 42 bilhões. É muito dinheiro e aí entra aquelas pessoas, pessoas que de repente são mulheres e vereadores, são empresários, são pessoas que não se enquadram, mas aí omitiram a informação, colocaram informação falsa, dizendo que ganham bem menos, e aí agora, depois da revisão, o Tribunal de Contas detectou que houve um erro, uma falha no sistema, e aí pede que essas pessoas devolvam o dinheiro e colocaram um site, para que não tenham nenhum problema com o seu CPF. Então devolva o seu valor indevido, porque aí não vai receber nenhuma punição, não vai sofrer nenhuma sanção com o CPF. Então, o Tribunal de Contas da União justamente faz essa auditoria e apontou recentemente que R$ 42 bilhões foram pagamentos indevidos, ou seja, a pessoas que não precisavam. Até aí, tudo bem, mas fica a pergunta no ar, eu faço questão de frisar. Você concorda? Preste atenção. Você que é um trabalhador ou uma trabalhadora, uma dona de casa, uma mãe, chefe de família, sabe que não alterou nenhuma situação, não alterou nada na sua situação. Por exemplo, as regras, você cumpre todas as regras. Você não recebeu nenhuma pensão, não se aposentou, não recebeu seguro-desemprego, auxílio-doença, nada disso. Ou seja, está tudo em ordem. E aí, quando chega no seu dia de você receber, o valor está bloqueado. É muito tenso isso, muito triste, porque você está contando com aquele dinheirinho, com aquela ajuda do governo. E aí você vai procurar, liga para o 111, liga para o 121, acessa o site, consulta auxílio, e só diz isso, valor retido ou valor bloqueado. E muitas vezes, você recebe a mensagem que o valor está bloqueado, quando liga para o 121, diz que está tudo ok. Até não há transparência, não há nem comunicação entre os próprios canais do governo. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso. Pessoas que, ô Alex, o valor ficou retido, não recebi nada do Bolsa Família, por exemplo, do auxílio emergencial. Mas, quando eu digo, liga para o 121, liga para o 111, acessa o site, as pessoas fazem isso, vão nos canais do governo e está tudo em ordem, está tudo liberado, tudo ok. Então, nem comunicação há entre os próprios canais que representam o governo. Então, falta transparência, pessoal. E isso é muito triste. Você concorda comigo que teria que ter um site, um canal, para que a pessoa que passasse por isso, que o valor fosse retido, tivesse como acompanhar online mesmo, sem problema. Agora, desde que você pudesse acompanhar, faltam três dias, ou faltam cinco dias para o seu resultado sair, no outro dia você vai acessar, faltam quatro dias, faltam dois dias, para você já estar acompanhando e não estar nessa angústia. Eu repito, a maioria das pessoas que passam por essa questão, que tiveram os valores retidos, são as pessoas que o governo, depois que fazem análise, confirma através da Dataprev que está tudo ok, que não houve alteração e aí liberam esses valores com atraso. Cinco dias, dez dias, vinte dias, tem pessoas que passam meses para receber e às vezes vem aquela questão, recebe o valor atrasado junto com o pagamento atual. Eu vou deixar isso com você agora. É necessário ser mais transparente? Falta transparência para a pessoa acompanhar quando passa por essa situação de valor bloqueado? Comenta aqui embaixo, dá a sua opinião. E se você está enfrentando essa dificuldade, se teve o seu valor retido, se você liga para o 121 ou para o 111 e diz que está tudo ok, e na prática o valor está preso, está retido. Está acontecendo isso com você? Comenta aqui, é importante saber o que está acontecendo, se isso está acontecendo com você também, tá bom? Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer de ter você. Vai lá, blog Alex Silva, vou pedir uma coisa para você que é importante, viu? Compartilhe esse vídeo, vai, compartilha, faz a tua parte, compartilha aí. Você participa de algum grupo do WhatsApp? Compartilha lá. Tem Facebook? Compartilha no seu Facebook. Vamos compartilhar essas informações para que mais pessoas sejam alcançadas. É importante você fazer a sua parte também. Eu estou fazendo a minha parte de informar, de trazer todas as informações de todos os assuntos. Você sempre está me acompanhando aqui, tá? Te agradeço. Grande abraço a todos, pessoal. Não esquece de comentar se você está enfrentando essa situação. Falta transparência por parte do governo nessa situação, quando o valor é bloqueado, retido, mesmo você cumprindo todos os requisitos exigidos pelo governo federal, dá a tua opinião a respeito disso. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.